Oi, gente! É com muita alegria que eu venho convidar vocês a participarem de uma live que vai acontecer neste sábado, dia 30 de abril, às 16 horas, pelo canal do YouTube do Congresso Brincar, em que a gente vai conversar sobre a intencionalidade pedagógica na relação dos bebês com o espaço de brincar. Eu, Valéria Pazetti, anipedagoga, professora de bebês, formadora de educadores e estudiosa do Brincar dos Bebês, quero compartilhar com vocês os meus estudos acerca da organização dos espaços, da seleção dos materiais, desse olhar para as ações de brincar dos bebês. Então, espero todo mundo neste sábado, às 16 horas, no canal do YouTube do Congresso Brincar. Até lá! Legenda Adriana Zanotto